Tô soltando, é uma puta moto essa moto aqui cara, vai deixar saudade, mas vai bem pra bom, me acende bem, me acendeu bem, vamos ver o que mudar né, mudou, mudou, tudo mudo, Tô de moto nova, testando o equipamento, testando a moto, tirando a cera do pneu, fazendo vínculo nas pastilhas, vendo a autonomia dela, testando roupa de frio, porque a gente vai viajar Lá para o Uruguai que é mais frio, testando o microfone nela, porque o barulho dela, apesar de ser muito mais bonito, ele é mais baixo do que a que eu tinha, e a visão é outra também né, testando numa estrada conhecida para a gente não loprar muito. A Bruna tá comigo, tá cagada, mas tá achando muito bom, fala aí Bruna. Agora temos, vamos subir mais dali para ver como é que fica, vamos ver que é o corpinho, da motinha, não é uma motinha né, mudou, aproveitar que tá tudo parado, ó, comando avançado, outra posição, umas curvinhas de Harley Davidson, um dia quietinho em style, agora sim, é isso que é legal cara, bem devagarzinho, testando esse inverno, louco né, testar a moto no inverno a 12 graus, mas tá bom, pelo menos foram de chover, duas semanas chovendo, o único bom dessa moto aqui, o único bom é sacanagem né, mas o bom dessa moto aqui né cara, o cara não precisa de calça térmica, porque é um dragão guspindo fogo aqui embaixo, é a Calice, a Bruna falou que tem que passar o nome dela de Calice, o nome dela não, ela não tem nome né, é um malmata, mas se tiver nome velho, vai ser Calice o nome, porque é o dragão embaixo, guspindo dracarys Ai Kombi, quase que eu freiei em cima das lâminas d'água, na curva, o que vocês acham? Muito legal velho Muito legal, adoro Kombi, acho muito legal, não mentira, não é legal, acho Kombi legal também, mas eu tô, não, não preciso botar, vamos olhar o Qualquer qualidade aqui ó, eu tô feliz velho, tá, se vocês não estão felizes por mim, eu tô felizes por mim o suficiente, eu comprei a moto dos meus sonhos, cara E desde o guri, eu queria ter ela E ela vai né Ela vai velho A diferença disso daí ó Assim ó, tu sai de uma 250, pegar essa daqui, na cidade, é suicídio, tá, eu sou louco E os caras falam, ah, pode ser a primeira moto, não, não pode, não pode ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira moto, nem a quarta moto, não pode, porque não dá pra pegar Mas tudo bem, depois que pegou ela, cara Treina né, eu treinei lá, agora tô treinando aqui, cara, é outro nível, aqui na estrada, tá, eu não vou passar dos mesmos 120 que eu tava na outra, acabei de passar quinta, tava no quarto até agora Já vai até sexta Ah, tu não vai passar dos mesmos 120, só que quando tem que ultrapassar, velho, tu tá naquele cenzinho E a outra tu dá e a moto não vai Essa daqui tu nem pisca, né Simplesmente vai, é um jato Essa é a diferença, a única diferença Porque a moto, mentira, não é a única diferença, é o conforto e tudo e aquela, tem gostinho mais, mas não Vai te levar pro mesmo lugar que uma 150, uma 100 vai te levar, tá Obviamente aqui tu vai ter mais conforto e mais segurança, porque motor, velho, dá segurança sim, tá O motor tu, quando precisar em risco, tu precisar tirar a moto, ela vai sair Mas fora isso, cara, sem preconceito nenhum, tá Não tem esse negócio, não, porque é bom mesmo, não, bom mesmo é a moto que tu tem, cara, na real, tá Ou a moto que tu quer ter Porque é muito legal Que diferença, ó Que diferença, ó Essa é a diferença Ó, eu não fui, eu não passei desde o limite da pista Eu simplesmente fui E com a outra eu não ia conseguir fazer isso nunca Só essa a diferença E o resto, ó, oitentinho aqui, ó Tá aqui é monstro Tá aqui é monstro Tá aqui é monstro Que pena que saiu de linha esse modelo, velho Isso aqui é o modelo mais legal da Floridation, velho A minha posição fica muito ruim, muito ruim, eu não acho que ela é bonita A Holdster também, nova, tá bonita Aí Baita montão Vem com essa bolsinha aqui, ó Tá bom Ela tá pintada de, vocês vê aqui, ó Ela tá pintada de preto Que o original não é preto, né É cinza Se dá pra escutar Vamos ver E ela aqui, ela veio com a pintura fosca, ó Que o original é glass Ah, também é a roda, ó Que essa daqui é uma F FXD, tá? Não, é a custom A roda também é PC de liga E veio com essa roda aqui, ó Troquei esse pneu Pra assistir ele Eu fiz tudo que tinha que fazer, né Ah, e veio com esse negócio aqui, velho Que só fode a minha vida Depois um dia eu explico o que é isso pra vocês, ó Deixa eu focar, ó Isso aqui, ó Ah, se fuder Mas tá bom É isso aí Essa moto É isso aí então, raça É, tamo aqui, ó Tamo aqui com a moto nova E agora nós vamos dar uma banda no Uruguai com ela Por isso tô testando aqui na Serra Vamos agora semana que vem Pro Uruguai Caso qualquer coisa vocês quiserem De lá, saber alguma coisa, manda Escreve aí Se não quiserem também É isso aí Caso quiserem compartilhar E ajudar o amigo aqui Vai ser bem legal, tá E agora vai continuar tendo Shopper Road igual A CB Os amigos todos que passar, cara Aqui não tem galho, cara Bom, aqui não tem marca, cara Aqui é... Aqui é multimarca Não tem, não importa se é validation Não importa se é Não importa se é Honda Aqui não tem, cara Aqui a gente gosta de moto Moto legal, cara A gente gosta de passear por aí E ver as coisas E achar legal Achar feliz Aqui a gente gosta de felicidade Meu canal de moto É um canal de felicidade É isso aí, cara Desculpa a baboseira aí E é isso aí, só tô feliz, velho Tô feliz, tá Espero que vocês estejam todos felizes também Abraço